rapaz uma tartaruga nilda, ta mais rápido que você pro coclodilonildo rapaz eu vi ele chegando rapaz, vem câmera lenta vocês para de me zoar que eu vou pegar vocês ainda sacana que vocês vão vir beber água aqui de novo a próxima vez eu vou beber água de olho fechado assim ó que eu sei que tu vai vinte depois essa foi boa, eu também vou fazer isso assim ó o olho tá aberto, eu tô fechado venha, venha ai quando eu pego, como vocês falam ah porque o coclodilonildo é violento, bafa pelo pescoço mas vocês não sabem o que eu passo antes, entendeu entendeu, quando você tá numa idade já avançada é difícil comer, você vai comer ou lá ele ai eu tenho o que a ver nessa história aí seu filho de uma veada foi mal já, ó que bicho brabo vai comer outro, não eu seu nome agora vai ser coclodilonildo não, vai ser câmera lenta ó a peça, ele vai ver o dele esse filho, olha é isso aí é isso aí